Seja bem-vindo a mais um Dizascope Podcast Que alegria estar aqui com vocês Meu nome é Douglas Gonçalves E hoje eu quero falar sobre 5 verdades que libertam Cara, se você é como eu, que precisa ser liberto pelo Senhor Não só foi liberto, mas precisa ser liberto Eu quero que você saiba que existem algumas verdades que libertam Então vamos embora para esse vídeo Seja bem-vindo a mais um Dizascope Podcast Seguinte, o objetivo do podcast aqui é só um É só um É te deixar mais parecido com Jesus Na verdade é o objetivo de tudo o que a gente faz Tudo o que a gente faz aqui no Dizascope Quer te deixar mais parecido com Jesus E quer te dar ferramentas para você formar Cristo nessa geração Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Tem muito conteúdo para você ver Toda quarta tem podcast Toda segunda tem podcast De quarta esse aqui de conteúdo específico De segunda-feira sempre um convidado E está sendo incrível Procura lá, procura no Spotify Procura só em áudio Procura no YouTube Que está espalhado lá com esse objetivo Deixar você mais parecido com Cristo Toda vez, toda quarta nós temos um PDF do conteúdo Que a gente disponibiliza no Telegram Está aqui na descrição desse podcast Desse vídeo O link do Telegram para você entrar lá E para você poder pegar esse PDF Estudar, expandir Compartilhar com os outros E também receber informações sobre os próximos podcasts Que a gente gravar Se você quer nos ajudar Divulga esse podcast Pega o link Manda para alguém Tira um print da tela Coloca nos seus stories Fala Gente, ouça esse podcast de hoje Que pode libertar você Essas verdades mudaram a minha vida Compartilhe Seja generoso Não fica só para você, cara Não fica só para você Manda para alguém Para que mais pessoas sejam abençoadas Um dia alguém compartilhou algo com você Que mudou completamente sua vida Chegou a sua vez de fazer isso Claro, se inscreve aqui Para você ficar por dentro de tudo Receber todos os vídeos que a gente postar Eu tenho certeza, cara Que você vai sair mais parecido com Cristo Mas vamos embora, vamos lá Vamos para o conteúdo de hoje Cinco verdades que libertam A Bíblia diz que você vai conhecer a verdade E a verdade vai te libertar Sim, a verdade tem esse poder libertador E se você for olhar o contrário A mentira tem esse poder de escravizar A ignorância na Bíblia é comparada às trevas Aonde você não sabe para onde ir Não sabe na direção em que você está andando Você bate nas coisas Você bate a canela nas coisas Por causa das trevas Da ignorância Mas a verdade É como se a luz fosse acesa E aí de repente Você começa a enxergar as coisas Por isso que Jesus é o sol da justiça Porque ele vem E ele ilumina todas as coisas Porque ele é a verdade E eu quero falar cinco verdades que libertam Cara, você quer sair de prisões? Você quer ser livre? Então presta muita atenção nisso Primeira verdade que libertou minha vida Eu sou pior do que eu pensava Como assim, Douglas? Pera aí Sim, essa verdade liberta Você é pior do que você pensa Cara, quando eu começo a entender a verdade sobre o pecado Sobre aquilo que me leva a pecar Essa força no meu interior Que me leva a desobedecer a Deus Que me leva a fazer coisas Cara, você fala Meu Deus, eu não imaginei que eu poderia fazer isso Eu não acredito que eu pensei isso Eu não acredito que tenha uma intenção do meu coração dessa forma Gente, entenda uma coisa Nas escrituras Maturidade é eu crescer em entendimento do quão pecador eu sou A gente fica olhando e fala Não, maduro é aquele que é cada vez mais santo Mais santo, mais santo E num certo aspecto Sim, mas Quando a gente olha para as escrituras Os homens maduros Eles tinham uma convicção Eu sou pior do que eu pensava Cara, isso nos tira De uma prisão Presta atenção nisso Tem muita gente ouvindo aqui Que está numa prisão De ter que sustentar uma imagem De como se fosse superior Sabe, você tem que ficar usando máscara Você tem que ficar usando fantasia Você tem que ser o hipócrita o tempo inteiro Porque você tem que sustentar uma imagem De Cara, não, não, eu não erro tanto assim Não, não, eu não sou assim E aí você vê essa hipocrisia Rolando para todo lado Você quer ser liberto disso? Você é pior do que você imagina Gente, o John Piper Perdão, o Paul Washer No seu livro Verdadeiro Evangelho Ele coloca assim Eu não sei o quão pecador eu sou Assim como um peixe não sabe O quão molhado está É tanto O peixe está tão envolvido na água Ele nasceu na água Que ele não tem nem noção Que ele está molhado Assim é a nossa vida no pecado A gente está tão envolvido A gente está tão Ele está dentro de nós Que muitas vezes a gente não nem sabe A Bíblia fala sobre você sacrificar Levíticos Para pecados que você não tem nem consciência Por quê? Porque você peca e nem vê Muitas vezes de tão automático que está A gente é muito preocupado com esses pecados Como se fosse a ponta do iceberg O que aparece Falou palavrão Se vestiu de forma indecente A pornografia O tal A bebedeira E aí você fala Cara, esse pecado aqui Só que existe pecados Para debaixo dessa água Que você nem vê Que está tão enraizado Que você nem considera pecado Primeira verdade que liberta Eu sou pior do que eu pensava É muito louco Porque você vê Paulo avançando nisso No início Paulo fala assim Eu sou o menor dos apóstolos Não sou nem digno de ser chamado apóstolo Você fala Olha que louco Ele olha para todos os apóstolos Para a vida dele E ele entende que ele é o mais pecador Aí Paulo começa a amadurecer Sabe o que ele escreve? É Dos santos Eu sou o maior pecador É Dos santos Eu sou o menor Eu sou o menor E aí você fala Uau Quem são os santos? Todos que aceitaram a Jesus Todos que servem A de todos os discípulos Ele está olhando para a igreja do mundo E falando Da igreja do mundo De todos os discípulos Eu sou o menor Só que como é que ele conclui Em Timóteo? Ele escreve assim Porque dos pecadores Eu sou o principal Olha o entendimento de Paulo no início Eu sou o menor dos apóstolos Depois Não, não, não Eu sou o menor De todos os santos Depois Não De todos os seres humanos De todos os pecadores Que já nasceram Que vão nascer Eu sou o principal Gente, sabe por que Paulo diz isso? Ah, porque ele errou mais que todo mundo? Não Porque ele só tinha noção Da profundidade do pecado dele Não tem como eu saber a profundidade do pecado do outro Então dos principais pecadores Quem é o maior? Eu Porque eu só tenho noção E só conheço O meu pecado E você conhece o seu Então Essa verdade Ela liberta Eu sou pior do que eu pensava Agora Eu quero te passar a segunda verdade A segunda verdade Que liberta Eu Sou Mais amado Do que eu imaginava Muito louco Porque a primeira verdade Do evangelho Me coloca na lona Eu sou pior do que eu pensava Eu faço Tem pecados Que eu nem Não tenho nem noção Que eu estou pecando De tão envolvido no pecado Mas aí de repente A segunda verdade Me coloca no céu Eu sou mais amado Por Deus Do que eu posso imaginar Gente A A caminhada com Cristo A caminhada no evangelho É Uma caminhada De descobrir De entender De ser revelado Quão amado Nós somos Eu gosto muito do que o Mike Bickle diz O dia que eu entender Totalmente Em plenitude O quão amado eu sou Eu me torno perfeito Porque todas as minhas falhas Todos os meus pecados Derivam De uma dúvida De se Deus me ama De verdade Uau Cara Essa verdade liberta Por quê? Porque nós somos Escravos Da aceitação dos outros Cara Nós somos escravos É Da opinião dos outros Nós somos escravos De ter que De novo Manter aquela imagem Pra ser amado Ser aceito E tal De repente Eu descubro Que eu sou amado E muito mais amado Do que eu poderia imaginar Porque é muito doido Quanto maior eu creio Na primeira verdade Que eu sou pior Do que eu imaginava Mais eu creio Na segunda verdade Eu sou mais amado Do que eu imaginava Por quê? Porque quanto pior eu sou Mais necessário É amor Pra me aceitar Então quando eu entendo O quão pecador eu sou Eu começo a entender O quão amado eu sou Quanta graça Quão escandalosa É a graça De Deus Em me aceitar Cara Jesus Vai dizer assim Em João Capítulo de número 17 Na oração sacerdotal Assim Como o pai Me ama Eu amo vocês Uau Presta atenção Então Ele tá dizendo Assim como o pai Me ama Eu amo vocês Peraí Olha Olha O A intensidade do amor Dele por nós É na mesma intensidade Que o pai Amo o filho Na trindade Ele tá dizendo Permanece no meu amor Você tá entendendo O quanto eu amo Vocês O quão amado Vocês são Por mim Cara O trabalho Do diabo Contra o cristão É fazer você Duvidar do amor De Deus Por você O maior desafio Do cristianismo Não é amar a Deus Acima de todas as coisas É entender Quão amado Você é Por Deus Porque amar a Deus Acima de todas as coisas É uma resposta A essa verdade Que liberta Eu sou mais amado Do que eu Imaginava Terceira verdade Presta atenção Terceira verdade Primeiro Eu sou pior que eu pensava Segundo Eu sou mais amado Do que eu imaginava Mas terceiro Eu fui adotado Como filho Porque não é simplesmente Olha Eu amo vocês Tá perdoado Tá A dívida foi rasgada Está pago Legal Isso é muito bom Não tá mais endividado Então Lembra aquela parábola O cara chega diante do rei Devendo muito O rei se move em compaixão E fala Você tá perdoado Meu filho Mas aquilo é parte do evangelho Porque o evangelho continua Aquele rei Sabe o que ele fez? Adotou aquele Aquele cara Que devia como filho E além agora De perdoar Dos pecados Você é Co-herdeiro Com o primogênito dele Irmão O que é isso? Calma aí Eu era seu inimigo Eu te desonrava Eu vivia como se você não existisse Você me perdoa Já é escandaloso E agora Você me adota Como filho Eu posso te chamar de pai E eu sou herdeiro De tudo que é seu? Sim Tem alguma Notícia melhor Do que essa? Fala pra mim Tem alguma verdade Mais poderosa Do que essa Que liberta a gente? Você tem pai E o seu pai É o criador Do universo Cara Jesus A gente olha Para os evangelhos E a gente pensa Não, Jesus É muito louco Que ele veio Revelar o poder de Deus Com os milagres Sim Mas isso não era novidade Porque no antigo testamento O que você tinha? Poder de Deus E milagres Eliseu, Elias Fez um monte de milagres Fizeram um monte de milagres Tá? Então não era novidade Não, não Ele veio ensinar Sobre a palavra Sim, claro Mas se você olha A palavra estava lá E dava para as pessoas lerem E tal Apesar De ele Revelar de uma profundidade Mas deixa eu te falar uma coisa Que ele veio revelar E que não tinha antes Que não havia no antigo testamento Ele veio revelar um tal de Pai Ah Todas as vezes que Jesus vai orar Ele chama Deus de Pai 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 Quando ele pega os cinco pães Dois peixes Pai Quando ele está diante de Lázaro Para orar para ele ressuscitar Pai Ele fala Pai Pai Quando os discípulos perguntam Como é que a gente ora? O que ele fala? Diga assim Pai Pai nosso Ah não, mas eu não falo senhor? Sim, no meio isso vai falar senhor Ele não é juiz? É juiz Não é o senhor dos exércitos? Sim, sim É o nosso general Mas antes de tudo isso Entenda uma coisa Ele é o seu pai Você entende que isso muda tudo? Ele é o juiz? Sim E ele vai julgar todas as coisas Mas quando você descobre Que o juiz é o seu pai? Ele é o senhor? Sim Ele é senhor sobre todas as coisas Mas quando você descobre Que o senhor é o seu pai? Ele é rei? Sim Ele é rei do universo Mas quando você descobre Que o rei é o seu? Pai Você tem uma palavra Que pode te libertar essa Pai 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 Jesus chega a chamar Deus de Abba Que quer dizer papai Jesus veio nos revelar Deus De uma forma que a gente Nunca tinha entendido Que a humanidade Não tinha entendido Deus é pai Cara, se tem uma verdade Que liberta essa Você foi adotado Como filho Sabe? Como eu disse Todas as orações Jesus chama Deus de pai Todas as orações Ele chama Deus de pai Só tem uma oração na Bíblia Que ele não chama Deus de pai É quando ele está na cruz Em Marcos Capítulo de número 15 Ele está na cruz E ele grita assim Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Pela primeira vez Ele não fala pai Ele fala Deus meu Deus meu Por que? Porque naquele momento Ele estava órfão Porque o pai Estava adotando Eu e você Naquela hora Ele aceitou Estar separado Do pai Naquele momento Ele aceitou Gritar Deus meu Deus meu Para a gente poder hoje Clamar Pai nosso Pai nosso Ele se fez órfão No nosso lugar Para a gente ser adotado Pelo pai Cara, essa verdade liberta Você foi adotado Como filho Quarta verdade que liberta Isso aqui é muito poderoso Gente Quarto Deus não precisa De nós Cara, se tem uma parada Que liberta é essa Deus não precisa De nós Mas por que Douglas? Eu fiquei depressivo aqui Com essa verdade Calma, calma, calma Deixa eu falar uma coisa Deus não precisa de você Ele nunca precisou de você Antes de você existir Da humanidade existir Do mundo existir Sabe quem já existia? Deus na trindade Perfeito Completamente satisfeito Nele Ele não tem falta de nada E nunca teve falta de nada Ser suficiente A glória dele Ele mesmo Já é suficiente Para ele E sempre foi Durante toda a eternidade Ser um atributo De Deus imutável Ele é autossuficiente Ele é autossuficiente Ele não precisa de nada Você fala Nossa, Douglas Mas ele não precisa de mim Ele não precisa do meu louvor Da minha adoração Do meu De eu estar vivo Não Ele não precisa de nada E por que isso é uma verdade Que liberta? Porque significa Que se ele não precisa De mim Ele criou Ele me criou Porque ele Quis Olha que louco isso Deus não precisa de você Então se ele Quer se relacionar Com você É por causa Da vontade dele Ele não está fazendo Networking Eu preciso desse cara Para ele Para usar ele Para pregar ali Para fazer não sei o que Para me adorar Porque eu estou meio carente Não, ele não precisa de nada Então se ele fez Se ele te fez Se ele te adotou Se ele te salvou É porque ele quis Ele te quer Ele não precisa de você Ele te quer Ele te deseja Uau Cara, isso liberta Você foi criado Porque Deus quis Você foi salvo Porque Deus quis Você foi regenerado Porque Deus quis Você foi adotado Porque Deus quis Você está aqui hoje Porque ele te quer Você é desejado Por Deus Você entende isso? Você é desejado Por Deus Ele enviou o filho dele Para te resgatar Porque ele quis Não porque ele precisa de você É para a glória dele Ele é autosuficiente E ele está te convidando Para fazer parte De um relacionamento Com ele E ainda participar Da história dele E da história Da redenção De todas as coisas Isso é demais Isso liberta E por último Quinta verdade Que eu quero te falar Isso que é muito poderoso E liberta O fim Já está Determinado Sim E aqui eu estou falando Escatologicamente Estou falando de Do concluir Dessa história Do final Dessa história Já está determinado Gente Deus Deixou para a gente Um livro A Bíblia Sagrada Ele deixou um livro Para a gente E tem um último livro Chamado Apocalipse Sabe o que ele fala? Dá um spoiler Do final Não leia o último livro Gente Tem spoiler Sim Tem um spoiler Do que vai acontecer No final E no final Douglas O que acontece? Posso te falar? Não tem problema De spoiler? Alerta de spoiler No final Deus vence No final O reino de Deus vence No final Ele pisa na cabeça Da serpente Ela é esmagada O velho dragão É vencido A Babilônia é vencida O mal é vencido E ele vence E o pai Vem reinar Por toda eternidade Com os homens É finalmente É finalmente o Emmanuel Deus conosco Deus viver no nosso meio Ei Presta atenção nisso Você está sendo convidado Para participar de um grupo Para participar de um time Para participar de um exército Que você já sabe Que vai ganhar Será que é isso Que Paulo quis dizer Quando ele olha para você E fala Você é mais do que vencedor O que é mais do que vencedor? É quando você entra Numa batalha Já ganha É quando você entra Num time já campeão Cara O fim já está pronto Nós vamos vencer Nós vamos vencer O reino de Deus vence Então o convite do Evangelho É vir fazer parte De um grupo Que já venceu Isso é muito louco Eu lembro que Há anos atrás Alguns anos atrás Meu time Time que eu torço Meu time do coração Ele foi para a final No mundial Lembra? Sabe aquele jogo Lá no Japão Aí ele foi jogar Lá no Japão Ao final do mundial Aí Eu não lembro Certo? Porque faz muitos anos O que tinha acontecido No dia Que eu não pude assistir E para um brasileiro Homem Torcedor É Terrível Não pude assistir E aí eu fiquei assim Não, não Eu vou ver a reprise Eu não quero saber O que aconteceu Ninguém me fala Porque eu quero assistir a reprise E eu quero a emoção Só que claro Meu time foi campeão Um time brasileiro E só se falava nisso E claro Que eu fiquei sabendo Que o meu time Tinha ganhado de 1 a 0 E aí eu fui Mesmo assim Assistir a reprise Como um bom homem Brasileiro Torcedor As mulheres Às vezes não entendem Como é que você assiste Reprise de jogo Que você já sabe o final Mas eu fui assistir a reprise E aí Eu comecei a assistir Sabendo que ele tinha ganhado De 1 a 0 E aí meu time Foi lá E fez 1 a 0 Claro né Eu já sabia né Só que de repente O outro time Fez um gol Aí eu fiquei assim Meu Deus Como assim O outro time fez um gol É o cabo 1 a 0 Fiquei preocupado Não Foi anulado Só que aí o outro time Fez de novo um gol Fiquei preocupado Não Eu sabia o final Foi 1 a 0 Foi anulado E o outro time Fez um terceiro gol Fiquei preocupado Não Eu sabia o final Foi 1 a 0 Foi anulado de novo Cara Entenda uma coisa Deus está te chamando Para participar De uma guerra Para participar De uma vida Que você já sabe O final Aí o diabo Vem e parece Que ele está fazendo Um gol Aí você vê as notícias E fala Meu Deus O mal está vencendo Não Cara Nós já sabemos O final No final O nosso time Vence O nosso exército Vence Esse reino Vence Então fica tranquilo É só aparência De avanço Cara As portas do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja Se tem uma verdade Que liberta Você saber Deus está no controle E já está Tudo vencido Cara É só a gente Terminar essa carreira Guardar a fé É só a gente Combater o bom combate Porque ele está Conosco Eu espero que Essas 5 verdades Façam parte Do seu interior Sejam verdades Na sua vida E que você seja Completamente libertos Por essa verdade É Se isso te abençoou Se fez sentido Para você Se mexeu com você Eu vou pedir uma coisa Para você Compartilha Pega o link Já manda para todo mundo Já coloca nos seus stories Já faz Dá um jeito Para chegar no maior número Possível de pessoas Para que mais pessoas Sejam libertas Pela verdade Nosso objetivo aqui É só um cara É que você se pareça Cada dia a mais com Jesus Por isso Copie Jesus Copie Jesus E copie Jesus Valeu Eu vou pedir uma coisa